O Brasil já se prepara para os próximos eventos esportivos internacionais, como as Olimpíadas de Tóquio 2020. O ministro do esporte, Leonardo Pisciani, garante que não faltará recursos para os atletas brasileiros. Nós apoiamos os atletas que participam dos Jogos Sul-Americanos, dos Jogos Pan-Americanos, dos Jogos Olímpicos, dos Campeonatos Mundiais, dos Jogos Universitários, da Universiades, também dos Jogos Escolares. O Bolsa Atleta começa desde os atletas escolares, dos atletas de base, até o Bolsa Pódio, que reúne os principais atletas mundiais, os primeiros colocados nos rankings mundiais. Sem dúvida nenhuma, o Ministério do Esporte e o Governo Federal, atualmente, são o maior apoiador dos atletas brasileiros. Nós daremos continuidade à preparação dos nossos atletas, ao fortalecimento dessa relação e vamos cuidar dos equipamentos olímpicos e tudo aquilo que o país construiu de infraestrutura para os Jogos Olímpicos. Também nós devemos enviar ao Congresso a proposta de criação do Plano Nacional do Esporte, que é o nosso planejamento de médio e longo prazo. Algo fundamental que o esporte tenha um planejamento de médio e longo prazo, que modernize a sua legislação, tornando ela mais atual e mais efetiva. A governança do esporte, discutir a forma de governança do esporte brasileiro, o modelo. O Brasil hoje tem um modelo de clubes formadores, então fortalecer esse modelo, mas também fortalecer o modelo do esporte universitário, fortalecer outras alternativas de formação de atletas e discutir também as formas de financiamento do esporte brasileiro. Muito importante isso, o turismo e o esporte andarem juntos. O esporte é um instrumento que abre oportunidades para o turismo. Foi o caso dos mega-eventos realizados que trouxeram muitos turistas ao país, que divulgaram o Brasil ao redor do mundo. Dos Jogos Olímpicos, as imagens feitas da cidade do Rio de Janeiro foram transmitidas a 5 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Então, certamente isso despertou em muitas pessoas o desejo de conhecer o Brasil, de conhecer o local que sediou aquelas competições. E, além disso, há o esporte de participação, que leva turistas a muitos lugares. São competições master, competições de participação, competições de rua, que as pessoas vêm para competir, trazem a sua família, se hospedam nos hotéis, conhecem os pontos turísticos, vão aos restaurantes, fazem compra, utilizam o transporte, ou seja, movimentam a economia através do turismo. O Direto ao Assunto fica por aqui, mas continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.